Bom dia galera do YouTube Isso aqui é mais um vídeo com a marca eletrônica Satell Vamos fazer um vídeo aqui hoje mostrando Defeito no Cinebox Supremo Você está aí observando a placa do aparelho aqui na bancada E ao tirar as medições aqui desse aparelho Colocamos a fonte e percebemos que o aparelho Estava Tiremos as medidas das correntes aqui E percebemos que a corrente estava baixa Na parede Então nós Fizemos as medições na parte da fonte dele E constatamos que a corrente estava baixa Eu medir a corrente ali na entrada da fonte A corrente estava baixa O que nós fizemos? Aqui onde teria que ter 12 volts Estava dando aproximadamente 5, 4 e pouco E onde era para ter 5 Estava dando 1 e pouco Por aí Aí eu percebi que a luz A luz que fica na parte externa do aparelho A luz azul Ela piscava Mas só que não Acendia Ela não acendia por completo Foi aí que ao medir todas as tensões Eu resolvi testar o aparelho Colocando uma outra fonte externa Então Isso eu fiz E eu vou mostrar o resultado agora Aqui a galera Eu vou Aqui nós vamos Ligar o aparelho na tomada Vamos colocar aqui a A fonte nele Vamos colocar o cabo de antena aqui E colocar no mesmo Colocamos o cabo Agora vamos fazer Colocar o cabo de De vídeo também Colocar o cabo de AV aqui atrás Colocados os cabos Vamos agora ver O resultado Aí está o resultado Funcionando perfeitamente Canal da Clara TV E mais um vídeo aqui Com a marca Eletrônica satel Portanto se você pegar um aparelho desse aqui Simbox Da linha Simbox Supremo X Fantasia Com esse problema Ele dando esse defeito Na hora de fazer a conexão Na hora de fazer a conexão com a fonte É só você trocar a fonte externa do aparelho Que vai resolver o seu problema E depois que eu fiz E depois que eu fiz as medições Eu vi que não tinha Tava Tinha umas coisas erradas Não estava dando a corrente certa Então eu resolvi Por intuição Colocar uma fonte nova Uma fonte externa E aí o aparelho Funcionou perfeitamente Aqui você está vendo Nesse Sinal da Clara TV E agora Você está vendo aqui No menu do aparelho Aqui não está funcionando O SKS Porque nós não temos Aqui duas antenas Nós estamos funcionando aqui Nem o adaptador do aparelho Do internet O cliente meu Ele não trouxe o adaptador Por isso não Está funcionando com A internet Então galera É isso aí Mais uma vez Se você pegar esse aparelho Com esse problema É só trocar a fonte Para resolver O problema de vocês Um bom dia a todos Uma boa tarde Uma boa noite A vocês Que estão acessando Esse vídeo Da Eletrônica Satel Valeu